Para o relato, o processo 291-2023 é uma representação feita pela Câmara Municipal de Turiaçu, um pedido de medida cautelar por possível legalidade no repasse do Odesso para o Legislativo Municipal. Pois a essência é 2023, o responsável é o senhor Edésio João Cavalcante, enquanto prefeito, a procuradores habilitados nos autos. A Câmara Municipal alega flagrante ilegalidade cometida pelo chefe do Executivo Municipal, por possível repasse menor dos dois décimos no exercício 2023, e perde a concessão de medida cautelar e inadito à terapaz. Ao analisar os autos, a unidade técnica constatou, com base nas receitas efetivamente arrecadadas, que servem de base profissional para o repasse, o valor limite mensal de repasse seria de R$ 263 mil. E ainda que os valores efetivamente repassados foram os seguintes, de janeiro e fevereiro R$ 150 mil e março R$ 135 mil. Portanto, valores significamente inferiores ao previsto na lei orçamentária anual, sem justificativa plausível. E concluiu que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar plenteada. Externo de contas, em parecer, a doutora Flávia Gonzalez Leite, manifestou-se pela concessão da medida cautelar e inadito à terapaz, e o restabelecimento dos valores do repasse mensal, assim como nas diferenças de janeiro até a presente dada. Considerado que o repasse das dotações orçamentárias feito pelo Poder Executivo, inclusive o Municipal, aos demais poderes, o artigo 168 da Constituição Federal não é ato discriminatório, e, portanto, não está à mercê da vontade do chefe do Executivo, que deve observar as previsões constantes na lei orçamentária anual, sob pena de se pôr em risco a independência dos poderes, impedindo eventual abuso de poder por parte do Executivo, eu acompanho o Ministério Público de Contas, que coincide com o posicionamento da unidade técnica, e proponho, no sentido desse tribunal, coincida a representação, deferir a medida cautelar e inaudita a terapaz, determinando o restabelecimento do valor de repasse mensal e citar o responsável. É a proposta de decisão, Sr. Presidente? Considero os votos, considero aprovados os processos relatados pelo Conselheiro Osmar, na forma da sua proposta de votação, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.